Deputados da oposição em Brasília estão preparando um projeto de lei para dar anistia a todos os políticos que cometeram algum tipo de irregularidade eleitoral no ano passado. A repórter Yasmin Costa conversou com o deputado federal Sanderson e traz os detalhes. O autor é o deputado Sanderson do PL do Rio Grande do Sul, que é presidente da Comissão de Segurança Pública. Essa proposta foi apresentada pelo parlamentar durante uma convenção do PL, teve o apoio da bancada do partido na Câmara e até de outros parlamentares conservadores. A intenção da proposta é anistiar ilícitos eleitorais civis, que podem sim ser punidos, mas não como um crime. Uma coisa é tu prender em flagrante ou flagrar alguém comprando voto ou praticando um ato de violência, um homicídio em razão de uma disputa eleitoral, uma mala de dinheiro, um apartamento cheio de dinheiro. Outra coisa é tu, num ilícito eleitoral civil, que é a situação dessas ações de investigação judicial eleitoral, retirar do processo eleitoral o maior líder da direita no Brasil. O período de abrangência da lei ainda está sendo definido, mas a intenção, pelo menos a princípio, é anistiar os ilícitos eleitorais entre o dia 1º de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022. Segundo o próprio deputado Sanderson, esse projeto tem previsão constitucional. A Constituição de 88 deixou muito clara quando diz que ao Congresso Nacional, e só ao Congresso, cabe apresentação de projetos de lei buscando anistia. Eu estou colocando no projeto de lei que qualquer relação com corrupção, com compra de votos, com improbidade administrativa, com caixa 2, qualquer ativa de situação envolvendo desvio de recursos públicos, ou mesmo desvio de recursos em doação em campanha estarão fora do escopo do projeto de lei que nós apresentaremos. É apenas para situações de, entre aspas, menor potencial ofensivo. A proposta é uma reação ao julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro e o vice nas eleições de 2022, o general Braga Neto, elegíveis até 2030. Essa iniciativa pode enfrentar dificuldade para aprovação, principalmente no Senado. E, além disso, se for aprovada, para valer, precisa da sanção do presidente da República ou da derrubada do veto por um quórum de maioria absoluta dentro do Congresso Nacional. De Brasília, Yasmin Costa. Bom, mais um giro com os nossos comentaristas. Diogo Schelp, essa possibilidade de anistiar políticos tem a ver mais especificamente com Jair Bolsonaro ou é algo que pode ser mais amplo e se isso realmente é necessário? Neste caso específico, obviamente, está direcionado claramente a favorecer Jair Bolsonaro. Um aliado político busca uma forma de anistiar o outro aliado numa decisão possível na Justiça Eleitoral. Obviamente, é mais uma tentativa de esvaziar o poder da Justiça Eleitoral, mas o que a gente tem visto é isso ocorrer também em outras áreas, inclusive com a anuência de outros partidos, inclusive partido que está no poder atualmente. É o caso da anistia que está sendo discutida, a anistia aos partidos, por não terem respeitado regras, por exemplo, de cotas, de raça e de gênero e que pode levar a um perdão de um calote de mais de 700 milhões de reais desses partidos e também na questão de prestação de contas, que é algo muito importante em um processo eleitoral. Então, mais uma tentativa aí de esvaziar o poder da Justiça Eleitoral, nesse caso, de uma maneira descarada para favorecer um aliado político. D'Ávila, como avalia as possibilidades de SPL realmente avançar? Olha, Adriana, não surpreende o casuísmo do Congresso Nacional às vezes, né? Aliás, já aprovaram uma lei anistiando as irregularidades da lei passada que não cumpriram com cota, com gasto. Agora querem anistiar determinados crimes eleitorais descritos na lei. É um absurdo total, é casuísmo puro. E é óbvio que usam a questão do Bolsonaro para fazer um combo e anistiar, evidentemente, outros implicados em outras irregularidades. É um absurdo. Lei no Brasil parece que não existe para o povo, né? Só existe para o político que muda a lei de acordo com a sua preferência, o seu interesse particular. É uma vergonha um projeto desta envergadura para, mais uma vez, anistiar pessoas que buram a lei. Concorda, Beraldo? Bom, a política brasileira virou um cassino. E o cassino é o lugar onde a banca é que sempre vence. A Câmara, o Senado estabelecem regras para que as eleições aconteçam. E conforme o resultado, conforme o interesse, conforme a capacidade dos próprios congressistas e de seus apoiados, candidatos às eleições, cumprirem ou não aquelas regras, depois eles vão alterando para que o resultado sempre seja favorável a eles. Aí você pensa, não, mas então teremos na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, nas instâncias superiores da Justiça brasileira, uma boia de salvação. E aí a gente lembra que os julgamentos que aconteceram recentemente no Brasil, tanto na cassação do Deltan Dallagnol, quanto na vaga, no substituto da vaga do Deltan, foram realmente levados numa questão eleitoral e não do judiciário em si pela lei.